Beleza, eu levei uma operação aqui no Paraisópolis, aqui, cara, morumbizão ali, cara, escala maldita, das 3 da manhã às 15, 3 meses, todas as forças táticas de São Paulo lá, cara, um capitão tinha sido baleado na barriga lá, uma ação de choque lá dentro, tático do 16, se eu não me engano. Cara, pensa numa madrugada chovendo, roubo pra todo lado, ladrão igual água, trampando, 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 ponhando ocorrência, cheguei na rodovada do Tietê, cara, um zúbio fervendo de sono, minha bota suja, minha barba da madrugada. Fala, mano, sargento da PDO, da Correia, chega lá, falou, polícia, comunicar você, meu, vai ficar preso, vai estar brincando, que eu tô saindo agora, minha madrugada inteira lá no Paraisópolis, choveu igual não sei o que, você tinha que ter trocado a moto, tinha que ter feito a barba. Eu falei, pelo amor de Deus, eu acabei de sair do trampo, vou fazer barba pra ir e pra voltar agora? Vai ir na rodoviária, cara, pegar horas e você, é, então você devia ter tirado a farda, então. Fala, puta que pariu, né? Assim, essas coisas que estraga a polícia, entendeu, cara? É, 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 é uma adrenalina legal, é um trampo bom, cara. Então você vira bem que um bonequinho, mano, dos caras, né? Boneco, cara, boneco, cara. Você viu, eu lembro, até hoje, vou de uma ocorrência também, tava no tático com o comando. Aí, meu, o oficial chegou lá, na pré-eleição, e falou assim, ó, fui cobrado aqui pelo coronel, que esse pelotão nunca pegou uma arma na 25 de março. Nós temos que sair hoje, nós vamos ter que pegar uma arma. Aí, eu lembro que eu saio e tu falou assim, eu falei assim, pô, chefe, é difícil pegar uma arma na 25, porque eu saí nem patrulhado lá. Pra andar, uma vez naquelas ruas ali, é uma guerra, porque muita gente andando. Tem como, né, meu, e é difícil, meu, multidão daquelas, você fica caçando uma arma, nasce tudo num ladrão ali, mas ninguém é otário, né, ladrão, fica andando assim. Ah, não sei, vocês vão ter que pegar isso, senão vai ser escala extra aí, não sei quanto tempo. Tipo assim, eu falei, caralho, velho. E eu dei a sorte nesse dia, eu peguei, velho. Motorista no Miranda, faço o nome do motorista, né, motorista Miranda, eu no bloco traseiro aqui, terceiro homem, a gente pegou o patrulhão perto da Marilson Fernando, cara. Olha o moleque assim, com o moleque baratinho, falou com o outro, falei, é ele, Miranda, vamos nele. Aí, mano, levanta a mão, cara, vira de costa e tal. Aí que eu meti a mão, cara. Isso aí o povo vai até zoar, né? Mas meti a mão na cintura e senti uma parada ali. Falei, caralho, velho. Vou arriscar, mano. Meti a mão dentro do short, mano. Anquei o canhão, mano. Anquei o canhão, meti dentro do colete, colei pro tenente, falei, ó, chefe, 248 aqui, que é o código de arma, né? Foi 248 aqui, tá aqui. Tenente, mano, abriu um sorrisaço. Não acredita, cê dele. Falei, agora eu quero ver, né? Ia ser um mês de escala extra, agora tem que ser um mês de fome pra todo mundo nessa porra, né? Prendemos dois moleques, meu, o canhão. Assim, o corrente tem também que cê não esquece, entendeu? Chegou lá, vai trabalhar amanhã de novo. Não, é, dá uma folga pra cada um, cara. Dá uma folga. Dá uma folga. Ela teve treta com o oficial? Eu tive, cara. Na sua conhecida do Lá, trabalha nas costas, eu tretei com o oficial. É, mesmo? Treitei com o sargento, já, cara. Normal também. O próprio pelotão mesmo, já treitando. Falei na mão, cara? Hoje, quase, viu, cara? É, mesmo, pô. Quase. Sair do pelotão foi quase. Mas depois, meu, é... É o momento, né, cara? Aquele momento quente ali, de ocorrência. Inclusive, uma ocorrência também. Cara, uma ocorrência é foda também. Eu vejo hoje essa ocorrência aí de um cara tomar arma de polícia e tal, né, meu? E o polícia ficar naquela, de bater no cara, ou de dar um tiro e tal, e acaba morrendo, né, meu? No glicélido, também, nós patrulhando. Ganhamos o movimento, o moleque, a mochila nas costas e tal, que saiu no meio de um gramado ali. Falei, chefe, é ali, ó. Eu desci, ele desceu, eu famo a pé, correndo. Começamos a correr, o moleque correndo, mano. Esse moleque corre demais, né, cara? E a gente com cinturão, colete, o caralho, é foda. O sargento corria mais que eu, hein? Tava na minha frente, o sargento, e eu atrás. Aí o moleque começou a subir a rua ali, se não me engano, a rua São Paulo, o ICL ali, que saiu lá na Conselho Furtado. E o moleque correndo, aí tinha uma corrente. O sargento foi pular, ele roscou a bota na corrente e caiu, mano. Eu pulei a corrente e fui. O motorista veio com a barca, segundo o motorista, o que ele fez? Aí, ao invés dele parar na frente do ladrão, correndo, ele parou do lado. Ele parou do lado, o moleque ainda correu mais um pouco. Aí ele foi, grudou com o moleque. Mano, os dois no chão, cara. Os dois rolando, e eu cheguei assim, eu olhei. Eu, na época, tinha oitão, sete tiros e nox da PM, né? Eu olhando assim, falei, e agora, velho? Esse cara rolando, e eu com medo do moleque tomar a pistola D do motorista da barca. Mano, o motorista ficou pra baixo, assim, o moleque em cima. O moleque foi meter um soco no polícia, mano. Deu uma bircuda na cabeça dele, igual futebol, cara. Igual bola, cara. Metia uma bircuda monstra. Mano, o maluco virou, apagou. O vovão saindo aqui na cabeça dele. Cara, foi o tempo de nós tirar ele do chão. Quando foi colocar ele sentado na viatura, pra meter o grampo nele e tal, o moleque acordou. Loucão, drogadaço. Ah, não sei o quê, mano. Porrada, 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 porrada. Acho que eu dei um sem soco na cabeça do moleque. Minha mão ficou desse tamanho. Fudi os dedos, abri a mão. E a cabeça dele desse tamanho. Aí esse foi o motivo de uma treta. Eu saí, entro, veio e falou, Nossa, é louco, cara. Olha a cabeça do moleque. E agora? O cara fez, o que que eu faço o quê? Quer que eu apanhe o moleque, caralho? Quer que ele deixe ele bater, tomar a arma do polícia? Aí, meu, não, vamos pro DP. Eu falei, não, pro DP, não. Vamos pro PS, socorrer o moleque primeiro, né, meu? O médico limpar a cara dele e tal, meter os curativos pro delegado, não, mano. Se o delegado vai fritar nós, né?